Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui de volta. Conto com a participação mais uma vez do... Tudo bem meninas, sou eu mesmo. Vídeo de hoje experimentando churros. Da Nestlé. Moça, churros. Eu fiquei super curiosa quando vi. Primeiro, eu fiquei em dúvida. Porque parecia sucrilhos, né? Ele é numa caixa de sucrilhos. Mas a proposta é diferente. Aqui vem dizendo que é pra você consumir como churros. Mergulhe seu moça churros no delicioso leite moça ou doce de leite. Ah, não precisa fritar. Não. É importante, né? Passar pro pessoal isso aí. Eu não sabia. Ele já vem pronto. Então vamos comer, então. Nós amamos churros. Você mais. Você também. Os dois gostam muito. Pra quem gosta de churros, chama a minha certificação. Já vi vários vídeos. Fiquei confusa que muita gente tava comentando de vou colocar no leite. Mas pelo que a proposta diz, não é pra colocar no leite. Quer ver? Parece ser meio crocante, né? Ah, calma aí. Que menininho, pô. Eu achei que era bem maior. Cadê? Não, olha o tamaninho isso aqui. Mini mesmo. Passou de mini. É micro. Coloca do lado aqui, ó. Olha aqui. Olha bem. Mas a gente sabe que a embalagem é o primeiro. Não, eu imaginei que fosse desse tamanho que tá na embalagem. Mas tudo bem. Isso não quer dizer nada. E parece sucrilho, né? Parece que é pra botar no leite e comer isso aqui. Né? Vamos puro primeiro. Nem crocante. Docinho. Isso é sucrilho. Assim como a embalagem diz, separei aqui um pouquinho de leite condensado. Um pouquinho de doce de leite antigo que a gente tinha aqui vai servir. E canela e açúcar. Porque aqui diz que é pra polvilhar na canela e açúcar. Então vamos fazer assim como o mano. Primeiro onde? É, o que você quiser. Eu ordeno o primeiro no leite moço. Leite aqui é nosso, de casa. Não tem problema. É, tá tranquilo. Sem problema. Ele é crocante. Coisas crocantes são boas. Costumam ser boas. Mas churros não é pra... Não. Não, mas olha só. Não tá dizendo... Eu acho que ele quis dar uma ideia de lembrança de uma sobremesa ráfida. Apesar de apresentação, lembrar. Sucrilhos. Sucrilhos eu sei que é marca, gente. Mas é popularmente conhecido assim. Puro ele é gostoso. Ele é bem docinho. Vou te falar? Hum. Tem leite aí? Posso fazer um teste? Pode. Depois você põe um pouquinho no leite que eu vou comer e vou te falar como ele ficou melhor. Eu gostei puro. Não senti muita canela. Tem um gostinho adocicado que lembra canela mesmo. Bem de leve. Molhei aqui no leite condensado. Ninguém vai ficar fazendo isso. Não é algo prático. Não. Ele é muito pequeno pra isso. Se fosse maior, seria melhor pra essas coisas. Pra fazer como ele indica. Não é ruim. Não é... É diferente. A proposta interessante é bacana pra quem gosta de churros, mas não prática. Não é tão... Não é um churro. Molhei no doce de leite que a gente tem aqui. Não. Agora no açúcar aqui. Molhei no doce de leite e no açúcar. Eu acho que lembrou mais agora, churro. Porque o doce de leite é o que vem no churro. Ficou com mais... Lógico vai lembrar. É, mas ficou gostoso. Foi. Vou polvilhar aqui no açúcar. Não é ruim, não. Ó, ele não pega o açúcar. Nem adianta polvilhar. Pega. Não. Você passou doce de leite, açúcar e canela. Não, ele não pega não. Aqui diz polvilhe canela e açúcar em cima do churro. Ele não gruda. Nossa, ficou bom. Essa combinação aqui, ó. Pra mim, foi a melhor. Ficou legal. Lembrou porque a gente fez esse improviso aqui. No leite condensado, nem faz nem cosquinha. Ficou doce, mas nada que lembre o churro. Ele é bem crocante, eu tô começando a gostar. Mas é bem pequenininho. Por exemplo, pra pessoas que comem muito. Tem mão grande. Nossa. Vai dar uma mordida e come um pedação. Por exemplo, pega um hambúrguer e dá uma mordida e come metade do hambúrguer. Isso é desses. Isso aqui é muito pouco. É só pra... Só um... Realmente só um petir. Acabei de colocar um pouco de leite aqui no potinho. Agora vamos na experiência com sucris. Adicionando aqui no leite. Adicionando. Jogando, jogando. Joga no leite na hora que eu faço. Pode ir, come normalmente. Ó, mistura. Ele é muito crocante. Deixa eu ver se ele absorve. Bem crocante. Ele é isso aqui, filha. E é sucris. A canela sobressaiu. Tive mais gosto de canela agora. É verdade. Assim gostei muito não. Eu também não, mas eu não gosto de sucris. Eu gosto. Mas pode opinar melhor do que... Pra ver se você muda sua opinião, vai. Acho que canela não combina com esse negócio. Com leite, assim, como sucris. Talvez eu vá comer com leite pra não perder. Ó, assim. Ó, perder não vai não. Eu vou comer também. Agora é o seguinte. Comprei esse daqui no Mundial. Ele custou R$8,99. Não compraria novamente. Pô. R$9,00. Tá com vontade de comer churros? Tá na barraquinha ali do seu Zé. Pega um churros ali. Legal mesmo. Que vai com... Né? Joga o doce de leite lá dentro. Bonito. Não tem essa crocância toda. Mas é o churro, né? Lembrando que a gente tá se baseando pelo que promete o produto, o alimento. Eu achei o mini churros aqui seria do tamanho do que aparece aqui na imagem. E é muito menor. Não é muito prático. Você vai ter que comprar doce de leite. Eu só quero comprar essas caixinhas que é coisa prática. Então, assim. Achei valor caro. Eu pagaria R$5,99 no máximo. Agora ruim não é. Não é. Porque a gente tá falando e não consegue parar de comer. E eu, pelo menos, tô pegando um toda hora aqui. Vou parar porque já é noite. E ele ficou bom de verdade com um complemento aqui, que é o doce de leite. Talvez seja por isso que é edição limitada. Acabou, acabou. É, eles vão sentir, né? Se pegar, eles deixam. É isso. Mais alguma coisa a dizer? Gente, você tá comendo. É um biscoito doce e gostoso. Conta aqui pra gente o que vocês acharam. Se vocês experimentaram. Compartilha aqui. Se a opinião foi... O paladar foi o mesmo que o nosso. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. Dá dica aí. Vocês pedem e a gente testa aqui. Não esquecemos do vídeo do Burger King. Vai sair, vai sair. Vai sair. Com os melhores. Foi o mais pedido no último vídeo. Então, em breve, a gente traz aqui. A gente fica por aqui. Chega de comer. Um beijo, meninas. Tchau. Ficudez. Muito obrigado pela presença. Não sei. Como é? No vídeo. Beijo. Obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau.